Sofá, televisão, colchão, cobertores, lixo, entulho, coisas quebradas e sem qualquer serventia. Tudo acumulado e empilhado. Era no meio disso tudo que esse senhor de 77 anos vivia há pelo menos 10 anos. Hoje ele só observou tudo sendo levado pelas equipes da Prefeitura de Goiânia, que conseguiu na justiça a retirada do lixo de forma compulsória. Uma decisão judicial que permite que a Prefeitura de Goiânia, através da diretoria de vigilância e zoonose, faça essa limpeza, evitando qualquer risco que tenha para a saúde da população. Nos últimos quatro anos, funcionários da Prefeitura estiveram na casa do idoso 20 vezes e fizeram várias autuações para tentar obrigar ele a se desfazer das coisas. Mas o idoso preferia pagar todas as multas. Só que a situação passou a oferecer riscos para a saúde dele e da população ao redor. Muitos materiais, como pneus, acumulam água, lugar ideal para o mosquito da dengue. Verificamos vários criadores e também criadores de mosquitos da dengue, criadores de escorpiões, lacraias, baratas, ratos. Então é muito insalubre a condição de viver assim numa situação de tanto lixo. E não só para os moradores, mas também para a população ao redor, os vizinhos, já que com tantos criadores de mosquitos, esse mosquito pode estar transitando entre as vizinhanças. Todo esse material aí de fora estava no quarto do idoso. Para andar na cozinha, era preciso desviar dos materiais. Foi só a limpeza começar para uma infestação de baratas tomar conta do lugar. A diferença do antes e depois é absurda. Tinha entulho em todos os cantos da casa e no quintal. Segundo a família, esse idoso de 77 anos é um acumulador compulsivo. Tudo isso aqui é uma parte bem pequena do que ele veio acumulando. Desde muito jovem, o que ele encontra na rua de interessante, ele leva para casa. Durante algum tempo, ele vendeu alguns materiais para reciclagem. Mas ele parou com a venda, mas continuou com a coleta. E tudo o que ele traz acaba sendo acumulado assim, virando entulho. Uma das últimas coisas, inclusive, foi essa peneira que está totalmente estragada, mas ele fez questão de manter guardada. Uma equipe psicossocial já acompanha o homem e vai continuar monitorando a situação, já que existe a possibilidade dele voltar a acumular coisas. Como as demais pessoas que têm esse mesmo problema, está sendo acompanhado. Todos os distritos já tem a equipe nos distritos que acompanha essas pessoas. A ação da Prefeitura contou com o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Todo o material retirado foi levado para o aterro sanitário.